Estamos de volta a São Januário, já já a bola rolando para o segundo tempo, o Vasco é vencendo o Macaé por 2 a 1. Sem perder tempo, vamos ver a rede balançando pelo mundo. Primeira partida da semifinal da Copa da Itália entre Roma e Inter de Milão. O ex-São Paulino Pires cruzou e Florenzi fez o primeiro do time da Cidade Eterna. Pires apareceu bem mais uma vez, agora colocando na cabeça de Destro, 2 a 0. A Inter diminuiu com o argentino Palácio e ficou nisso. Vantagem para Roma, 2 a 1. O Chelsea está fora da decisão da Copa da Liga Inglesa. A equipe de Londres precisava reverter um placar de 2 a 0 contra o Swansea, mas não saiu do empate sem gols na casa do adversário. A partida ficou marcada pela expulsão do belga Hazard. Ele chutou um gandula que estava atrasando a reposição de bola. Na final, o time galês vai enfrentar o Bradford, da quarta divisão, em Wembley. O Real Madrid se garantiu na semifinal da Copa do Rei. O time merengue, que já havia vencido Valencia por 2 a 0 na partida de ida, saiu na frente com o francês Benzema. Tino Costa empatou, mas não foi suficiente. Nas semis, o Real pode pegar o Barcelona. A equipe do Macaé já está no gramado. Aí você vê no olho da Band a volta da equipe do Vasco. Ali o Carlos Alberto que fez um golaço. Já já a bola rolando para a segunda etapa de 2. Por enquanto, o Vasco 1 para o time do Macaé. O Vasco vai chegando à sua segunda vitória consecutiva. Vai chegando também a 6 pontos. Como tem o Friburguense, o Botafogo joga amanhã contra a equipe do Bancu. Às 5 horas da tarde, o Botafogo também é do Grupo A. Aí está o Carlos Alberto. Carlos Alberto que está inspirado hoje. Foi essa chuteira aí que deu essa inspiração toda, Carlos Alberto? Não, chuteira é um trabalho que a gente vem realizando aí desde a pré-temporada. E o apoio dos companheiros, a movimentação e a coragem de todos. Espero que a gente continue nessa batida para ampliar o Macaé e terminar a partida com tranquilidade. Aí o Carlos Alberto, o Vasco volta com a mesma formação. É, o Carlos Alberto que está com uma chuteira na grife, Bárbara Coelho. É verdade. Está aqui também o Michel com uma chuteira um pouco mais discreta, amarela com branco. Mas também fez gol hoje estreante. Acabou abrindo o marcador numa jogada individual. É isso que o Macaé precisa no segundo tempo? Para abusar talvez da individualidade para conseguir empatar esse jogo? E quem sabe sair com a vitória, Michel? É, a equipe está bem. A equipe jogou o primeiro tempo bem. Tomamos, pecamos ali, tomamos dois gols ali. Mas a gente conversou no vestiário e vai voltar jogando para cima, como a gente vê jogando, para tentar empatar e virar a partida. Está certo. O Theo é com você. Ok. Nenhuma substituição no Macaé. Nenhuma substituição no Vasco. Já, já a bola rolando para a segunda etapa e a galera continua fazendo a mão do Edmundo trabalhar nos autógrafos. Mas é bacana isso, né, Edmundo? Muito bacana, Theo Gisele. Muito bacana. Sempre que venho a São Januário, recebo muito carinho do torcedor do Vasco. Isso me deixa muito lisonjeado. Me deixa muito feliz e é por isso que eu tenho um amor enorme por esse clube. E essa torcida tem um amor enorme também pelo Edmundo. Bom, tudo praticamente pronto. A bola vai rolar para a segunda etapa. A saída de bola da equipe do Macaé. O Vasco vai chegando à sua segunda vitória, mas tem ainda um tempo pela frente. O Macaé vai conhecendo a sua segunda derrota. E o problema do Macaé é que já vai ficando bem atrás. Começa a rolar a bola mais uma vez. Começa a rolar de novo a emoção no campo da Band. Já faz a ligação lá do outro lado o Leandro Deixeira. Rodrigo Fernandes deixa a bola mais atrás com Douglas Assis. Se quiser mais aberto tem o Daniel. Prefere o Douglas com o Diego. Vem buscar jogo o Leandro Deixeira. Carlos Alberto vai para a marcação. Douglas. Esse é Rodrigo Fernandes. Dá um tapa na bola. Vai buscando lá do outro lado. O Norton, a falta está marcada. A falta que pertence à equipe do Macaé. O alvo Anil Praiano. Vice-campeão da Série D em 2010. Chegou às quartas de final na Série C no ano passado. Foi o sétimo colocado no Campeonato Carioca. Daniel. Segura a bola o Daniel. Faz o giro. A marcação do Pedro Ken. Chega por ali o Wendel. O toque do Michel. Outra vez o Michel com um pouco mais de liberdade. O homem do gol do primeiro tempo. Segundo gol do Macaé neste Campeonato Carioca. Deu um tapinha na bola o Jones. O levantamento era para ele. Olha o Macaé chegando. Luta pela bola ali pelo meio. Felipe Souto. Sem falta de zoabtro. Michel. Ficou bem agora o Dedé. Roubou e já liga o contra-ataque. Chamando o Éder Luiz. Tem o Carlos Alberto. Tem também o Bernardo. Vai para jogar individual. Se manda o Éder. Vai chegando por trás o Felipe Souto. Ficou pedido a falta do Carlos Alberto. E a falta está marcada. E fica na bronca ali o Carlos Alberto com o Leandro Teixeira. Olha só o lance mais uma vez. Fez o giro o Carlos Alberto. Recebeu um rapa por trás. É a falta por trás. O jogador do Vasco tinha... dominado a bola sem necessidade. Não foi para roubar. Foi para realmente fazer a falta. Poderia ter aplicado o cartão amarelo. Esse foi o Leandro Teixeira. Quem teve o cartão amarelo no primeiro tempo foi o Daniel. O único cartão amarelo do jogo. Vamos para a cobrança. Perto da bola o Bernardo. Perto da bola o Dedé. E tem um jogador do Macaé caído. Daqui a distância não dá para a gente ver. Mas parece que é um problema no joelho. É o Rodrigo que está caído. Rodrigo Camisa número 6. O lateral Rodrigo Fernandes caído lá pelo meio. Vai sendo retirado. Ali o árbitro Eduardo Guimarães conversando bastante. Carlos Alberto continua reclamando. Não sei se vai dar para o Rodrigo Fernandes não. De repente pode pintar o Paulo Vitor que jogou no meio. Na primeira partida. Contra o Volta Redonda. De repente vai para a posição dele que é lateral esquerda. Vamos para a cobrança de falta. É o Bernardo. Vem ali na frente o John Clay e também o Carlos Alberto. O Éder fica na barreira. Sendo empurrado de todas as formas. Autorizada a cobrança. Daí Bernardo. Será que você vai tentar direto Bernardo? Será? Não. Jogada ensaiada. Só que mal ensaiada. E a bola vai pela linha de fundo. Olho na tela. Olho na bande. Coisas incríveis saem do padrão. Chegou o Chevrolet Onix. Começou a pré-venda dos ingressos para Itaipava, São Paulo, Indy 300 Nestlé 2013. Compre agora e pague mais barato em até cinco vezes sem juros no cartão. O ingresso da Índia dá direito ao treino. Garanta o seu. Acesse tkt1.com.br. Aí está. tkt1.com.br. As Feras da Índia. Categoria mais veloz do planeta. Acelerando no circuito Anhembi na capital paulista. Olha o Vasco chegando mais uma vez. Éder. Onde está o Dedé? Dedé virou meia. John Clay. Dedé. Já fez o toque. Buscando o Pedro Ken. Tentativa é com o John Clay. Foi bem o John Clay, hein? Limpou. Segurou. Saiu da falta. A sobra com o Pedro Ken. Éder. Carlos Alberto na área. Bernardo na área. Vem o cruzamento. Afasta. Dentro da pequena área. É o Jandail. É esse canteio para o Vasco. Que começa botando pressão em cima do Macaé. Quem vai para a cobrança mais uma vez é o Bernardo. Jogadores do Macaé agora no aquecimento. Da mesma forma os jogadores do Vasco. Bernardo. Essa bola é para o Éder. Mais recuado. A tentativa com o Pedro Ken. Tem sobra. Vem a batida. Gol. É do Vasco. O zagueiro André Guimeiro. Um canudo. Um foguetasso na sobra. O estreante com a camisa do Vasco da Gama em partidas oficiais faz o terceiro. O Vasco amplia o placar aqui em São Januário. Agora cinco minutos, do segundo tempo. O Vasco tem três. O Macaé tem um. Aline Gordano. André Ribeiro visivelmente emocionado. Ele que não ia jogar. Entrou no lugar do Douglas que levou um pisão no pé de ontem. Primeiro gol dele no Carioca. Está aí o ex-Caxias do Sul fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Vasco Edmundo. É a liberdade que o Gaúcho dá para os seus zagueiros. A gente viu o Dedé como meia. Armanda jogada indo lá na frente. Na bola parada. Muito bem cobrada. O Éder Luiz bota dentro da área. O zagueiro da equipe do Macaé falha. E o André Ribeiro se aproveita. Gira. Bate com precisão. Bate forte. E faz o terceiro gol. O Vasco fica um pouco mais tranquilo agora. administra a partida e deixa o seu torcedor bem mais confiante. Olha o Macaé chegando ao cruzamento nas mãos do Alessandro. Que já põe para correr aqui do outro lado. O Felipe solto. O toque do meio para o Pedro Key. Com estilo, Pedro Key. Torcedor gostou. Agora o Vasco começa a tocar a bola. Só que copiou ali o John Clay. Ficou reclamando de falta o jogador do Macaé. Era o Jones. O Arco estava pertinho do lance mais uma vez. Mandou seguir. Carlos Alberto. Inverte tudo. Chamando o Wendel. Só que a inversão foi errada. Vem de novo o time do Macaé. Ricardinho. Deixa atrás com o Michel. O homem do gol. Esse é o Douglas Assis. Diego. Fez a ligação com o Daniel. É arremesso lateral para o Macaé. Ou ele vai dar falta? É arremesso lateral. Daniel vai para a cobrança. É só arremesso. Daniel. O André Ribeiro com falta. Chegou duro em cima dele. O André Ribeiro com falta. O homem do gol agora fez a falta. Vai para cima do Bandeirinha. É encadido o André Ribeiro, hein? E vai entrar na caderneta do senhor Eduardo Guimarães. Por reclamação, né? Fez uma falta dura. Ficou reclamando com o assistente. Conversou com o árbitro. Não de uma forma carinhosa. E recebe o amarelo também, o André Ribeiro. Michel vai para a cobrança. Apenas o Felipe Souto fica na barreira. Vamos para a cobrança. Lembrando que não tem suspensão por cartão amarelo nesse campeonato carioca. A bola bem aberta. O toque de cabeça errado pela linha de fundo. Você está vendo de novo. Deu uma hora a defesa do Vasco. Mais uma vez. Olho na tela. Olho na Band. Sky, você na frente, sempre. Amanhã, 10 para 5 da tarde. Jornalismo a favor do cidadão. Brasil urgente aqui na Band. Está aí o André. Deixa a bola com o Pedro Ken. Polícia 24 horas amanhã. A partir de 20 para as 11 da noite. O trabalho da polícia em São Paulo. E também no Rio de Janeiro. Dedé. Como se fosse um ponta. Colocou na frente e gostou. Vai para dividir. A posta de bola é do Macaé. Aline, o Tenório não está no banco, né? Não. O Tenório sentiu a panturrilha de última hora. Foi cortado. Vamos ver se ele se recupera para o próximo jogo. Mas vai ficar no banco também. O técnico gaúcho já avisou que ele só tem condições de jogar 15, 20 minutos. É. Hoje entraria uns 20 minutos. O Vasco fez uma pré-temporada de duas semanas. O Carlos Tenório só treinou uma semana. Não, Ricardinho. Não é assim. O gramado já não está bom, Edmundo. Assim ele vai maltratar o gramado. É, mas não está atrapalhando hoje a prática do jogo, como a gente viu no domingo aqui no jogo entre o Nova Iguaçu e Fluminense. O campo está em melhor condição. Ele chutou. Foi o chão mesmo. Independente se o gramado estivesse bom ou ruim, ele chutaria o chão da mesma forma, Théo. Que lama. A bola lá na direita. Éder Luiz. Carlos Alberto. Éder. Deixou passar. Passou também pelo Pedro Ken. Deté. Faz o lançamento buscando o Abuda. Vai para cima o Abuda. Bola recuada para o Luiz Henrique. Luiz Henrique também ali só chutou areia. Ficou sentindo o John Clay, hein? Já vai se recuperando. Não vai precisar de atendimento, não. Felipe solto. Éder. Carlos Alberto. Luta pela bola. Chama a falta. Ele e o Leandro Teixeira estão se desentendendo. A recuperação do Macaé. Sem falta, diz o árbitro. A ligação lá na esquerda com o Jones. Fica pedindo pelo meio o Michel. Bem para fazer o corte mais uma vez. O Dedé. Éder. Está livre de marcação aqui pela esquerda. O Bernardo. Só que ela não chegou nem no cara da hora. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Deu certo. É para o Bernardo. Vai embora o Bernardo. Não tem ninguém dentro da grande área do Vasco. Por isso ele segura. Faz o toque atrás para o Wendel. Levantou a cabeça o Wendel. Para o Éder. Buscava de novo o Wendel. Bem para fazer o corte do Leandro Teixeira. Volta o Vasco. O domínio nessa segunda etapa é todo do Vasco. Pedro Ken. O Wendel. O Wendel vai se movimentando. Está pertinho aqui do Wendel pedindo a bola. Ele sinaliza no meio. E prefere o Pedro Ken. Segurou. Deu um tapinha para o Wendel. Carlos Alberto está livre lá do outro lado. Quem vai se mandando também o Dedé. Só que o passe errado do Wendel. A recuperação da equipe do Macaé que pode armar um contra-ataque. Já vem o Ricardinho pelo meio. Esse é o Jones. A tentativa era com o Ricardinho. Quem cortou? Dedé. Bernardo. O jogo mais aberto nessa segunda etapa. É sintoma de muitos gols, hein? Bernardo. Vai para cima. Felipe solto. Éder. Pedro Ken. Já fez a ligação lá do outro lado. Pediu, recebeu. John Clay. Pedro Ken. Olha o Wendel passando. Já recebendo. Com espaço. Vai partir para cima, Wendel? Sinalizou o Bernardo dentro da grande área. Ele prefere o toque mais atrás com o Pedro Ken. Felipe solto. Passe errado. Olho na tela. Olho na Band. Loterias da Caixa. Acredite na sua sorte. Aposte. Amanhã às nove e meia da noite. A família mais pirada da TV está aqui na Band. Os Simpsons. Felipe solto. Dá um tapinha chamando aqui do outro lado o Leandro Teixeira. A atadura já foi embora do Daniel. O pé direito ali, o Daniel com a atadura já saindo. Daqui a pouquinho vai pisar na atadura. E vai cair. Daniel. Ele e o Wendel. Melhor Wendel na bola. É arremesso lateral para a equipe do Macaé. Já tirou a atadura agora. Só que fica dentro do gramado. Olha só. O olho da Band não perde nada. Esse é o jeito. O Band cobriu o campeonato. O Carioca sempre a cobertura mais gostosa. Jones. Insiste por ali. O Pedro Ken. E a bola chega mais uma vez com o Daniel. Fez a ligação lá do outro lado com o Ricardinho. Tentou o cruzamento. A bola batendo em cima do André Ribeiro. O homem do terceiro gol. Como é que está o Gaúcho no banco do Macaé neste momento? Bárbara Coelho. Olha, eu estou aqui ao lado do Toninho, né, Théo? E ele está batendo um papo agora com... Desculpa, o Toninho, claro. Tocando logo. O preparador físico do time, né? Que está aqui agora conversando com os jogadores que estão no aquecimento. Vamos ver se pintar alguma substituição, viu, Théo? Assim que pintar uma novidade, eu te aviso. Claro. Claro que é o Toninho Andrade, que é o técnico do Macaé. O Gaúcho está lá do outro lado, junto da Aline Bordano. Como está o Gaúcho, o técnico do Vasco, Aline? Tranquilão. Esse é Carlos Alberto. Se está do jeito que a Aline falou. Olha só, está tranquilão. André Ribeiro. Felipe Solto. E a torcida agora vai tentando colocar um ritmo na troca de passes do Vasco, que vence por 3 a 1. Começou perdendo 1 a 0. Felipe Solto. André. Vem buscar jogo aqui do outro lado, o John Clay. O Bernardo inverteu agora. Está caindo lá pela direita. Saiu da esquerda, foi lá pela direita, mas a bola ainda não chegou nele. Pedro Ken, agora sim. Está aí o Bernardo. Tentou fazer o giro, veio bem na marcação. O Rodrigo Fernandes já é recuperado. Felipe Solto. Carlos Alberto está desesperado no meio, pedindo essa bola. E ela não chega nele. André Ribeiro fez a inversão. Cheio de estilo, só que ela vai pela linha lateral. Edmundo, passamos de 15 minutos. Como é que você está vendo agora o segundo tempo? O Vasco mudou um pouco a postura, marca um pouco mais pressão na saída de bola. Fez o seu terceiro gol, joga de forma mais tranquila. Macaia batido, porque assim como aconteceu no jogo de estreia, saiu na frente, toma a virada, perde por 3 a 1. Então o time está psicologicamente abatido. E o Vasco cresceu após o gol do garoto André Ribeiro. Carlos Alberto chamando o Bernardo. Deixa a bola com o Carlos Alberto mais uma vez. John Clay. Dominou. Outra vez o Carlos Alberto. Bernardo pediu pelo meio. Ele prefere inverter tudo com o Wendel. Fez o domínio. Eder pede da frente. Vai para cima o Wendel. tenta jogar individual e ganha um escanteio. E vai mexer na equipe do Macaia. E vai mexer com dois jogadores. É isso mesmo, Paulo. Podemos confirmar substituições? Vamos lá. Sai o camisa número 8, Leandro Teixeira, para a entrada do 16, Lennon. E sai o 15, Jones, para a entrada do Anderson Costa, camisa número 9. Vamos para a cobrança do escanteio para o Vasco. Mais uma vez, quem está na cobrança é o Bernardo. As substituições agora, por isso estava esperando ali o Bernardo. Então saindo o Leandro Teixeira e o Jones, entrando o Anderson Costa e o Lennon. A bola fechada, uma bola perigosa. Não saiu ainda, pode pintar mais um escanteio. Vai voltando para o Bernardo. Chama a falta e a falta está marcada. O Lennon é aquele mesmo que jogou no Flamengo, passou pelo Goiás, pelo Náutico, pelo Sport. Chegou neste ano para a equipe do Macaia. Ele é do Sport, está emprestado, tem 22 anos de idade. O Anderson Costa, tem 28 anos de idade, é atacante. O Lennon joga mais no meio de campo. Então saiu um atacante, entrou um atacante. Saiu um volante e entrou um meia. Vamos ver como está o Lennon. Quando pintou no Flamengo, pintou cheio de moral, mas não vingou. Quem vai para a cobrança é o Bernardo. Daí é um perigo danado, hein? Já fez um hoje. Se fizer esse, passa a ser o artilheiro do Carioca. Vai para a bola o Bernardo. Só levantou nas mãos do Luiz Henrique. Não tem ninguém à frente, por isso ele segura. Bate na bola do goleirão Luiz Henrique. Nesta sexta, às dez e meia da noite, os paterneiros de plantão estão no pânico na band. Éder. Já perdeu essa bola. O torcedor começa a ficar um pouquinho irritado com o Éder. Você falou agora há pouco da marcação do Vasco. O Éder também está voltando para armar jogo, Edmundo. É, não é muito a função dele. Ele cumpre melhor a função pelo lado do campo. Aproveitando que ele tem de melhor, que é a velocidade técnica. O Vasco está sendo prejudicado, porque o Vasco marca de forma compacta. E por isso a torcida está pegando até um pouquinho no pé dele. Ele que não fez uma boa temporada de 2012, depois de ter arrebentado em 2011. Então o torcedor espera muito dele, por isso a cobrança um pouco maior. Daniel. Tentativa à frente com Anderson Costa. Olha a bola levantada para o Norto. Muito forte vai saindo pela arinha de fundo. Olho na tela, olho na band. Casas Bahia. Ofertas com dedicação total a você. Daqui a pouco as principais notícias você acompanha no Jornal da Noite, aqui na Band. Aí o Lennon entrando no lugar do Leandro Teixeira. E ali o Bernardo na marcação do Lennon. O corte de cabeça foi feito pelo capitão Gedeil. Esse é o Lennon. Primeira participação dele com bola no jogo. Está por ali o Carlos Alberto. Na sobra tem o Douglas Assis. Daniel. Tem espaço, hein? Matou no peito bonito, cheio de estilo. Só que prefere o toque no meio para o Gedeil. Daniel. Anderson Costa. O Anderson Grandão tem 1,88 e vai fazendo a sua estreia neste Campeonato Carioca. Acabou pegando o impedimento. Toca a bola aqui pelo Vasco. Ali o Abuda. Ela sai pela linha lateral. A aposta de bola é do Vasco. Theo. Diga lá. O Abuda está improvisado ali na direita porque o Vasco ainda está procurando um lateral direito, né? Porque o Jonas saiu. E uma curiosidade. É a primeira vez que o Abuda está jogando com algum parente assistindo. A mãe dele está aqui, Dona Neide. Está certo o Abuda. Que tem 24 anos. Começou no Paissandu. Passou pelo Tunaluso. Foi para o Petrolina. Chegou no ano passado para a equipe do Vasco. O Abuda diz que não foi falta. Por isso, segue o jogo. Agora ele para. Ué, está maluco? Para, manda seguir. Gostou de apitar o seu apito o senhor Eduardo Guimarães. E apita forte, hein? Aqui da cabine a gente ouve fácil, fácil. Mais um impedimento marcado. Marcado por esse aí o Thiago Farinha. Está aí, ó. No olho da Band, mais uma vez para você. Impedimentos, ó. Dois do Macaé, nenhum do Vasco. Nós não tivemos impedimento no primeiro tempo. Os dois agora nessa segunda etapa. Quem vai para a cobrança é o Alessandro. Sem nenhuma pressa. O Vasco vai conseguindo em duas partidas, por enquanto, uma média de três gols. Seis marcados, dois jogos, três por partida. É falta para a equipe do Vasco. Essa bandeira eu já estou vendo a torcida reclamando. Não é só você de casa e quem reclamou silenciosamente, não. Torcedor também. Olha a bandeira aí. E ela continua. E quem vai para a cobrança é o Bernardo. Vai colocar na área. Vejo por ali o Wendel, Carlos Alberto, Dedé. A bola levantada. Lá do outro lado, tentativa do Dedé. O corte é feito pela Zaga do Macaé. Que tenta sair na base da velocidade. Vai embora aqui pela direita o Daniel. Dá um tapinha, ela passa pelo Ricardinho. Quem estava ajudando a marcação lá atrás, o Éder Luiz. Chegou batendo de qualquer maneira. O Abuda tocou no Ricardinho e chegou a assustar o goleiro Alessandro. Passamos da metade desse segundo tempo aqui em São Januário. É a casa do Vasco. E o Vasco da gama, o Vascão, vai vencendo o Macaé por 3 a 1. Aí está o Alessandro. Já fez a cobrança. Não estava esperto o Wendel. Sai correndo atrás da bola. Evita a saída. Se manda o Wendel. Bernardo. Felipe Souto. Dedé. Outra vez Felipe Souto. Só que foi um tijolo. GDU para ficar com ela. Limpando com o Michel. E esse Daniel. Outra vez o Daniel. Diego. Douglas Assis. 27 anos e escapou fiense. GDU. Diego. Fechou a bola com o Lennon. Que faz o toque para o Daniel. Jogadores do Vasco continuam no aquecimento, mas é um aquecimento bem preguiçoso. E o Gaúcho fica de pé ali conversando com o seu assistente, mas não olha para trás não. A posse é do Vasco. Olho na tela. Olho na Band. Oi. Promoção. Sorte na palma da mão. Recarregue já. Você curte sempre de segunda a sexta a partir das 11h10 da banhão. Jogo aberto. Aqui na Band. Na apresentação da Renata Fan. Éder. Pode pintar um contra-ataque. Passou já. John Clay. Vai embora o Éder. Limpou primeiro. Se manda o Éder. Vai tentar a jogada individual. Agora o toque para o John Clay. Mais atrás o Bernardo. Encheu o pé e a bola. Cai quase lá na piscina. Bom Edmundo. O Vasco parece que agora deu uma segurada, né? É. O Macaé não oferece tanto perigo assim. Só nos contra-ataques. Mas o Vasco não quer oferecer esse contra-ataque. Porque já vence por 3x1. Não se expõe muito. Né? Aproveita o desespero do Macaé. Porque está caminhando para a sua segunda derrota. E aí se expõe um pouco mais à frente. E quem joga agora no contra-ataque é a equipe do Vasco. Como aconteceu agora. Nessa boa jogada do Éder Luiz. E no chute ruim do Bernardo. O Carlos Alberto agora joga mais no setor de meio campo. Quem fica mais à frente é o Bernardo. Para encostar no camisa 7 Éder Luiz. Daqui a pouquinho vamos ao lance Lux Collor. Deste segundo tempo aqui na Band. É a Taça Guanabara. É o primeiro turno do Campeonato Carioca para você. No próximo domingo vamos ficar com Flamengo e Volta Redonda. Direto de Moça Bonita a partir das 4h20 da tarde. Logo depois do gol o grande momento do futebol. E antes do gol você tem o Band Esporte Clube com a Paloma Tote e com o Ronaldo. E aí uma falta mais dura. Só que o Apto vai mostrar cartão amarelo. Ninguém vai entrar na caderneta do Eduardo Guimarães com essa jogada não. Essa falta em cima do Ricardinho. Que está sentindo. A dupla de Jason e Daxon. Daxon que é meia né. Jogou no Fluminense. Estava no loco. Plotivo da Bulgária. Já já vai entrar. Chegou no ano passado. Felipe solto. Olha o lançamento. A tentativa é do John Clay. Saiu o cruzamento e a bola vai ficando com Luiz Henrique. Já liga o Daniel. Ricardinho. Inverte tudo. Tem condições de jogo hein. Esse é o Michel. Dentro da área é o Norton. Dominou. Vem o Deté para fazer o corte. Dá um chutão para frente tentando o Eder. E a falta está sendo marcada pelo Eduardo Guimarães. Vai mexer, Théo. Diga lá. Última substituição do técnico Toninho. Vai entrar o Anderson Manga e vai sair o camisa número 7, Ricardinho. O Anderson Manga que tem a camisa número 18. Entrando o Jason, 36, no lugar do Wendel, no Vasco. E entrando o Daxon, 87, no lugar do John Clay, que sai com a 29. Então vamos lá. O 36 é o... 36, Jason. O Wendel, no lugar do Wendel. E o Daxon, no lugar do John Clay. Então temos duas substituições no Vasco. 87, o Daxon. E o Jason, 36. Saindo o Wendel e saindo também o John Clay. Do outro lado, vai saindo o Ricardinho para a entrada do Anderson Manga. O Théo. Diga lá. Uma mudança aqui na substituição do técnico Toninho, porque o Michel pediu para sair. Então ele vai mudar a substituição. Vai sair o Michel com a 11 e vai entrar o Paulo Vitor com a 17. Paulo Vitor, que é lateral esquerdo e pode jogar no meio do campo, como jogou contra o Volta Redondo. Aí as substituições no Vasco. O Wendel, sai e o John Clay. Ali atrás a gente vê o Paulo Vitor. Mesma dureira. Outra contratação para essa temporada na equipe do Macaé. Você viu o nome dele é Jason mesmo. Não é com J, com D. Jason. E o Daxon. Vai subindo lá do outro lado o Abuda. Mais fácil, né? Segura a bola o Abuda. Deixando a bola com o Daxon. Éder Luiz, não teve domínio. Vem de novo a equipe do Macaé. Já passamos de 30 minutos nesse segundo tempo. O Vasco vai vencendo o 3 a 1 de virada. Lennon. Douglas. Tem um chutão, vai subir o Dedé para tirar de cabeça. Quem tentava lá do outro lado era o Anderson Costa. Ali já recebeu, outra vez entrou. Aceso o Daxon. Esse é o Daxon. Deixa a bola o Daxon, chamando o Bernardo. Felipe solto. Daxon. Vai para cima o Daxon. Tenta chegar à linha de fundo. Tem dois na marcação. Ganha o arremesso lateral. E agora vai pintar a substituição, né? Vai saindo o Michel para a entrada do Paulo Vitor. Michel estreante. E fez o gol da equipe do Macaé. Bom, Edmondo, duas substituições no Vasco. Entrando o Jason no lugar do Wendel. E entrando o Daxon no lugar do John Clay. O Jason, pelo menos, é jogador da posição. Entra ali, vai cumprir bem a função dele. Quando chegar à linha de fundo, vai ter mais facilidade para cruzar do que tem o Wendel. O John Clay jogou uma boa partida no primeiro tempo. No segundo tempo, deixou cair um pouco o ritmo. Aí ele bota o Daxon. Um garoto mais jovem. Um garoto para ser experimentado ainda. E depois que o jogo estava resolvido, acho que vale a pena a mudança. Vale a pena a experiência. Norton. Vem de novo o Macaé. O time da princesinha do Atlântico. No Norte Fluminense. Opa! Eu vi o pênalti. O árbitro também viu. O pênalti em cima do Anderson Costa. O pênalti está marcado. É pênalti para o Macaé. Um pênalti bobo, bobo, bobo. Você está vendo de novo. No olho da Band. Você vê que domina. E aí chega puxando o André Ribeiro. E cometendo o pênalti, Edmundo. É, o pênalti é muito claro. Ele com o braço esquerdo, ele puxa a camisa do Anderson. Que está de costas para o gol. De costas, dificilmente, ele vai fazer o gol. É, lá o pênalti é muito claro. E o árbitro foi bonzinho. Porque era jogada para cartão amarelo. E o André Ribeiro deveria ser expulso. E aí prejudicaria muito o Vasco. É o Anderson, o Anderson Costa. Camisa número 9 que vai bater. Ele que começou aqui nas divisões de base do Vasco da Gama. Vai para a cobrança o Anderson Costa. Ele contra o Alessandro. A torceira do Vasco vai. Concentrado, concentrado o Alessandro. Concentrado também o Anderson Costa. Toma a distância o Anderson Costa. Vai para a bola, vem a cobrança. Gol é do Macaé. Anderson Costa. Recebeu o pênalti. Cobrou e converteu. Diminui para o Macaé. Coloca de novo no jogo o Macaé. Agora os 33 minutos do segundo tempo. O Vasco tem três. O Anderson Costa faz o segundo do Macaé. Bábara Coelho. Colocou no canto esquerdo do goleiro Alessandro. E agora o Toninho Andrade grita com os jogadores. Que ainda dá, ainda dá tempo. Vamos até o fim lutar pelo empate. O filho do Vasco faz o gol para o Macaé de Mundo. É ele que conhece bem o gramado de São Januário. Jogou na categoria de base. Fez sucesso. Chegou a jogar algumas partidas no profissional. Mas acabou sendo transferido. Ele cavou o pênalti. Recebeu o pênalti. Falta um pouco de experiência ainda para o André Ribeiro. É muito voluntarioso. O jogador que fez o gol. Que está dando a vitória à equipe do Vasco da Gama. Jogou uma boa partida. Mas cometeu um pênalti infantil. Vale a pena o Gaúcho dar um puxãozinho de orelha. Para que ele melhore nos próximos jogos. E no próximo dia 13, quarta-feira de cinza. De volta a Liga dos Campeões da Europa para você. Nas oitavas de final. Uma grande atração. Quarta-feira dia 13. 5 e 15 da tarde. Real Madrid e Manchester United. Olha o Macaé tentando lá do outro lado. A recuperação é do Abuda. Éder. Veio buscar jogo. Dede. Éder. Passou o Bernardo aqui do outro lado. O passe é feito. Vai buscando. Jenson. E a falta em cima dele. Pinta o cartão. O cartão para o Ricardinho. Entra também na caderneta do Eduardo Guimarães. Vamos curtir o lance Lux Collor desse seguro tempo. Você está vendo aí o lance Lux Collor. O André Ribeiro fazendo o terceiro gol do Vasco. Este lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Collor. Lux Collor. A tinta da pintura é inteligente. Rende e dura muito mais. Vai chegando o time do Vasco. Vem o cruzamento. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio. Quem vai para a cobrança é o Bernardo. Na área tem Carlos Alberto. Vai se aproximando também o Pedro Quei. Do outro lado tem o Dedé. E o André Ribeiro. Dedé tem 1,93 de altura. Bernardo é o encarregado da cobrança. Vai se mexendo também o Pedro Quei. Tem 1,81. Tentativa do Dedé. O corte é feito. Daxon. Felipe solto. Olha o cruzamento. Com o Bernardo encheu o pé para a defesa do Luiz Henrique. Tem o contra-ataque do Macaé. Anderson Costa. Abre o jogo aqui do outro lado. Com o Paulo Vitor. Segura. Vem a passagem do Daniel. E faz a abertura na direita. Sai o cruzamento. Em cima do Jenson. Ricardinho. Cruzamento. Subiu para tirar de cabeça o Dedé. Lennon. Fez o passe. Sai para receber na frente. É bom ataque do Macaé. Saiu o cruzamento. Dedé para fazer o corte. Já faz a ligação com o Ederson. A bola é muito forte. E vai pela linha lateral. Olho na tela. Olho na bande. Itaipava. Verão 100%. Pede uma cerveja 100%. Daqui a pouco as principais notícias você acompanha no Jornal da Noite aqui na Band. GDI 1. Douglas Assis. Diego. Daniel. Livre de marcação. Dominou com a coxa. colocou no gramado. O impedimento está sendo marcado. Um jogo que estava tranquilo para o Vasco. Eu vejo agora o Macaé com um ânimo maior de mundo. E a torcida preocupada. O Vasco ainda não tem o conjunto ideal. Perdeu muitos jogadores. Principalmente jogadores de suma importância na equipe do Vasco da Gama. Está aí se remontando. Se reconstruindo. É normal esse desespero. Mas não é normal, por exemplo, o Ader Luiz jogar abaixo do que a torcida espera dele. O André Ribeiro fazer um pênalti tão bobo como ele fez. Então, acho que tem que ter um pouco de tranquilidade. O Vasco jogou uma partida excepcional no primeiro tempo. Começou também o segundo. de forma avassaladora, fazendo o seu terceiro gol. Mas aí se acomodou e o Macaé se aproveitou disso. O Macaé se aproveitou disso para chegar a esse resultado que deixa a torcida do Vasco preocupada. Porque se o Macaé empata o jogo, realmente vai ser uma grande decepção. Olha, eu estou ficando maluco. Eu estou vendo um macaco, um mico no meio da torcida do Vasco. Bicho mesmo, viu? Daqui a pouco o Olho da Band vai tentar mostrar para você. Ou então eu estou ficando maluco. Vem o Macaé para o jogo. Vai perdendo 3 a 2. Daniel. Faz o toque à frente. A bola vai ficando com o goleiro Alessandro. Você está ouvindo aí no fundo a reclamação do Toninho André. O técnico Tom Macaé. Cidade de Macaé que fica no norte fluminense a 182 quilômetros aqui do Rio de Janeiro. É arremesso lateral para a equipe do Vasco. Sai para receber o Pedro Key. Toque à frente. Ena para o Daxon. Jansson. Tem liberdade o Jansson. É bom o ataque do Vasco. Já está na grande área. Tenta limpar para bater o corte. É feito pelo Daniel. É um escanteio. É esse escanteio. Não é um macaco não. É um poodle. Mas parece um macaco aqui de cima. Vamos para a cobrança com o Bernardo. Preocupação do goleiro Luiz Henrique. A bola colocada na pequena área. O corte é feito no primeiro pau. E aí a falta cometida pelo Felipe Souto. Já cobrado. Macaé vai tentando o empate. Passamos de 40 minutos. Estamos na hora da verdade. Na segunda partida do Vasco. Neste campeonato carioca. A ligação à frente. O Paulo Vitor. Dominou bem. Tem o Anderson Costa na área. Bem o Dedé. Na bola. Na bola. Sem falta. Felipe Souto. Passé errado. Daxon correu. Mas ela saiu pela linha lateral. Outra vez. A equipe do Macaé. Abertura aqui do outro lado com o Daniel. E em cima o Anderson Costa. Tentou o toque no meio da área. Ganha arremesso lateral. Daniel na cobrança. Lennon. Outra vez o Lennon. No meio do caminho. Apareceu para fazer o corte. É o Pedro Ken. Bernardo. Joga para frente. Jenson. Ela não chega no Carlos Alberto. Mas apagado no segundo tempo o Carlos Alberto. Esse é o Rodrigo Fernandes. Lennon. Em cima dele está o Felipe Souto. No próximo domingo você vai curtir aqui na Band. A terceira rodada da Taça Guanabara com Flamengo e volta redonda. Direto de Moça Bonita a partir das 4h20 da tarde. Bernardo. Era para o Carlos Alberto. Volta para o Bernardo. Tem dificuldades para o domínio. Pedro Ken. Aperta a marcação. A equipe do Macaé. Morde mais nesse finalzinho de jogo. Carlos Alberto. Fez o toque para o Bernardo. Veio pelo meio o Bernardo. A tentativa é para o Eder. Passa errado mais uma vez. O Bernardo e o Eder não estão se entendendo muito. Agora é a vez do Macaé. Lá do outro lado tem o Norton. Está esperando essa bola na área. O Anderson Costa. Caiu é falta. E é uma falta que vai levar ao perigo danado. Principalmente porque o Anderson Costa é grandalhão Edmundo. Exatamente. Um jogador de muita presença dentro da área. Faz muitos gols de cabeça. Mas, Theo, há uma explicação um pouco plausível para essa queda do Vasco no final desse segundo tempo. O Vasco está no início de temporada. Está apenas duas semanas e meia treinando. E o Macaé já treina desde novembro. Então, é normal que os jogadores do Macaé estejam um pouco melhor fisicamente. E por estar perdendo, conseguem imprimir um ritmo maior. Mostrar um pouco mais de vigor físico. Vamos para a cobrança de falta. Elance perigoso. A bola colocada na pequena área. Escanteio. Na próxima partida, o Macaé joga contra o Kisaman. No Moacizão, em casa, em Macaé, no sábado. Enquanto que o Vasco da Gama vai jogar no Raulinho de Oliveira contra o Rezende, também, no sábado. Em volta redonda. Macaé insiste. Vamos chegando aos 44 minutos. Amanhã, fechando esta segunda rodada, tem Bangu e Botafogo. Em Moça Bonita, tarde. A ligação feita pelo Bernardo. Vai ficar com o Éder Luiz. Tem Fluminense e Olaria no Engenhão à noite. E tem volta redonda e Boa Vista em volta redonda. E aí, ó. Esse é o Pudo, ó. Esse é o Pudo. Pensei primeiro que era um macaco, mas é um Pudo, ó. Um Pudo vascaíno, com certeza. E com a 10. Cheio de estilo. Até óculos tem. Tudo bem que estamos à noite. Óculos escuro, mas está bonitinho o Pudo. Fez sucesso. O que tirou de fotografia, só o Edmundo hoje tirou mais. Carlos Alberto. Estamos na hora da verdade. Estamos chegando aos 45 minutos. Agora, é um time, Edmundo. Para o torcedor do Vasco ficar otimista com relação a título de campeonato carioca, Taça Guarabara. Precisa evoluir bastante. Tem um bom jogador na defesa. Eu gostei muito, muito, muito do Felipe Souto e do Pedro Ken. É uma dupla que se entrosou bem e sai bem para o jogo. O trio de atacantes é muito bom, né? O Bernardo, Carlos Alberto e Adé Luiz. Enquanto tiveram fôlego, conseguiram jogar. E eu acho que pode acreditar sim. Mas tem que dar confiança, tem que dar personalidade a esses jogadores. Eu acho que o Vasco pode dar trabalho e conseguir realmente um título da Taça Guarabara. Vamos até os 48 minutos. Você está vendo aí no olho da Band. Já teve a informação da Bárbara Coelho. Toca a bola o Vasco. Vai chegando a seis pontos. Neste grupo, que é o grupo A, o Friburguense tem seis pontos. E o Vasco está indo para seis pontos. Só que no saldo de gols, o Vasco fica na frente do Friburguense. O Botafogo. O Botafogo, que vai jogar amanhã, pode chegar também a seis pontos. E vem o Bernardo. Vem o Bernardo. Vem para cima. Pode sair mais um. Ajeitou o Bernardo. Fez a ligação para o Éder. Limpou, caiu, pediu o pênalti. O pênalti está marcado. Agora se entenderam. Bernardo e Éder Luiz. O Éder Luiz fez o drible. Caiu, recebeu a falta. Você está vendo o lance mais uma vez. Edmundo, pênalti marcado. O pênalti é muito claro. O zagueirão Diego foi muito inexperiente. Olha só, Theo. Olha na jogada. Ele vai tomar o corte. Ele vai com a sola do pé. Na perna direita. Aliás, na canela direita do Éder Luiz. Derruba o jogador do Vasco. E faz um pênalti claro. E a torcida está pedindo o Dedé. Ele quem pega a bola e se encarrega da cobrança. Atendeu. Dedé, o capitão, vai para a cobrança no pênalti. Daqui a pouquinho, logo após Vasco e Macaé. As principais notícias você vê no Jornal da Noite aqui na Band. O Vasco pode chegar ao seu quarto gol no jogo, ao seu sétimo gol, neste Campeonato Carioca. Começou perdendo 1 a 0. Vai vencendo 3 a 2. Toma distância o Dedé. Ele contra o Luiz Henrique. Vai autorizar a cobrança. Tomou muita distância o Dedé. Torcedor do Vasco de pé. Gritando Dedé, Dedé, Dedé. Vai para a bola o Dedé. Fica se movimentando o Luiz Henrique. Autorizar a cobrança. Dedé vai para a bola. Concentrado o Dedé. Um, dois, três. É, agora vem a batida. Gol! É do Vasco! Dedé, Dedé. O capitão Dedé faz o quarto gol do Vasco. O Vasco vence 4 a 2 o Macaé. Eduardo Guimarães termina o jogo. E o Vasco vence o Macaé por 4 a 2. Marcamos novo encontro com o campeonato carioca no próximo domingo. Com Flamengo e volta redonda a partir das 5 horas da tarde. Finalzinho de jogo e a festa do torcedor do Vasco da Gama. Valeu demais. Vem aí o Jornal da Noite aqui na Band. Um forte abraço para vocês. Olhe-se bem. Olho na tela. Olho na Band. Olhe-se bem. Olhe-se bem. Olhe-se bem. Olhe-se bem. Olhe-se bem. Tchau, tchau.